Este vídeo é um oferecimento de V2 Custom, oficina especializada em Harley-Davidson, uma clínica Harley-Davidson, com mecânico especialista, traz tecnologia avançada, amplo espaço para sua motoca, trabalha com customização, personalização, pintura, acessórios, vestimentas, tudo para sua moto. Bom dia, boa tarde, boa noite, americano. Deixa eu falar da Kawasaki W250, com certeza absoluta é uma moto que nós queríamos que estivesse aqui no Brasil, né cara? Só lembrando que a letra W significa, indica as motos clássicas dentro da Kawasaki, tá? Essa moto é uma motocicleta que nós gostaríamos de ter aqui no Brasil, com certeza absoluta, uma moto clássica de 250 cilindrados da marca japonesa, né? Que faria muito sucesso aqui para nós. É uma pequena moto clássica, com design tradicional, simples, e as peças, elas remetem aos modelos clássicos da década de 1960, né? No ano de 1960, né? Obviamente, com uma tecnologia atual, inclusive a moto, ela tem até mesmo injeção eletrônica, né? O modelo dessa moto, ele está lá no Oriente, apenas, né? Essa moto, com motorização, é fabricada pela Maguro, que é uma marca que foi adquirida pela Kawasaki, né? Tem um motor monocilíndrico, tá? É um motor de um cilindro, com quatro tempos, né? Ele tem aí 250 centímetros cúbicos, entrega ao piloto 18 cavalos de potência a 7.500 RPM, com um torque até baixinho, né? Um ponto oito quilogramas força a 5.500 RPM, né? Os números, eles são tímidos, né? Para a cilindrada da moto, poderia entregar muito mais, mas nós temos que lembrar que é uma moto clássica, né? E ela está muito mais comprometida com o estilo da motoca e também com o desempenho, né? Um câmbio de cinco velocidades. O tanque de combustível dessa moto, ele é em formato de gota, com capacidade para 13 litros, né? No conjunto total, a moto, ela pesa 162 quilos, né? E ela não vem com freio ABS, ela vem com freio a disco nas duas rodas, no formato CBS, que é o Combined Brake System, né? Mas parece que funciona extremamente bem. Vamos falar um pouquinho da família W da Kawasaki, né? E a Kawasaki, ela tem essa família W no seu line-up e ele é facilmente compreendido graças à classificação dessas famílias. Então, W remete à moto clássica, enquanto as motos, por exemplo, a família Ninja, ela é composta por motos esportivas carenadas, né? Enquanto a letra Z, ela remete às motos mais voltadas para o estilo naked, né? Então, a Kawasaki, ela tem essa classificação dentro das motocas que são produzidas por ela aí. Essa moto lá no Oriente, né? Ela fica aí na casa dos 642 mil e 600 ienes, que na conversão direta para o real seria em torno de 31 mil reais na conversão direta. Obviamente, uma moto que seria inviabilizada, né, cara, aqui no Brasil por esse preço, né? Mas, de qualquer forma, é bom sempre saber que essas motos existem dentro de marcas que estão aqui no Brasil, porque, obviamente, nós ficamos aí sempre na expectativa de que alguma tratativa para a vinda de uma moto dessa aconteça, né? E nós temos que lembrar também, pessoal, que nós estamos vivendo um momento de renovação nessas motos de média, tá? Para a baixa cilindrada, vamos dizer assim, com o avanço aí absurdo da Meteor 350 da Royal Enfield. E eu tenho certeza absoluta que algum efeito isso vai surtir lá no futuro e que essas motos vão passar a ser consideradas. Então, nós temos aí Kawasaki com essa W250, uma moto que poderia muito facilmente vir para o Brasil, né? Uma moto injetada. Então, provavelmente, ela se adequa às normas brasileiras de emissão de poluentes. Nós temos a Honda com a Honda Rebel 300 cilindradas, né? Que é uma moto também que teria muito sucesso aqui no Brasil, né? E nós temos diversas outras aí que, com certeza absoluta, serão, né? Ou essas marcas serão cobradas à medida que esse sucesso das motos custom, principalmente de média cilindrada, elas avancem aí pelo Brasil, né? E nós estaremos aqui trazendo essas novidades. Então, tá aí, Kawasaki W250, uma moto que nós, com certeza absoluta, né? Queríamos que estivesse aqui nas nossas terras de Piniquins. Faria muito sucesso, né? Não nesse preço, mas num preço que fosse compatível com a realidade brasileira. Beleza, pessoal? Se você chegou até aqui, dá uma olhadinha na sua inscrição no canal, tá? Eu queria ter falado isso no início. E se, porque o YouTube vem removendo as pessoas inscritas aqui no canal. E olha se você, alguma vez na vida, já foi inscrito, que muitas pessoas nunca fizeram inscrição. Se você gostou do conteúdo, tem um apoia-se, você pode apoiar o canal com a quantia mensal. Você apoia o canal e faz parte do nosso grupo exclusivo de membros do canal, do nosso grupo de WhatsApp e outros benefícios fornecidos por apoiar o canal. Beleza? Um abraço e daqui a pouco eu volto.